Você não usou essa historinha triste e desaparecimento da mãe pra envolver a família Fuzoei e arrumar um trouxa pra bancada? Você não vai desrespeitar todas as pessoas que eu amo, não, preciosa. Você que não ama ninguém. Você é uma pedra no lugar do coração. Você pode se descontrolar à vontade. O Catauro já falou que o ouro não brilha pra coração de pedra. A minha sanguinha de... Você é uma de pau pra... Você é uma louca pra mim. Você é uma louca pra mim. Segura, você é uma... Eu tô sem a louca. Eu tô sem a louca.